Música Vamos trazer aqui mais uma informação pra você que tem do outro lado A polícia, a delegacia de proteção a criança e o adolescente Apresentou hoje pela manhã um homem de 31 anos acusado de 4 estupros Esse que você tá vendo aí na imagem, 4 estupros de meninos O nome dele é Clenildo e a polícia estava sendo investigada desde julho deste ano Além de ser acusado desses 4 estupros Ele também é acusado por prostituição infantil Por incentivar as crianças aí a prostituição infantil Coitado, né? Fico nem com pena Não fico nem com pena do que pode acontecer desse homem Ele ludibriava as crianças com lanches, com brinquedos E acabava seduzindo as crianças aí a partir desses presentes que ele acabava dando Acabou a mamata dele, agora ele vai pagar o que ele deve aí pra sociedade preso 12h29, vamos lá que a gente tem o bolo da vovó Tereza O bolo de leitininho E hoje a gente já traz pra você que o bolo da vovó Tereza agora também está no Dom Pedro Além do Parque 10 e do Parque das Laranjeiras O bolo da vovó Tereza agora está no Dom Pedro Não para de pensar no meu bolo de limão, meu Deus, que eu ganhei hoje Obrigada, Nilce Alustiano, Verônica, um grande beijo pra todos vocês Nossa ligação vem lá da Compensas, no oeste da cidade, centro-oeste da cidade Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza Atenção, alô Bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro em Manaus Olha, a melhor casa de bolo caseiro de Manaus Olha aqui, primeira casa de bolo caseiro de Manaus Ela está falando exatamente que está aqui na arte Deu até mais do que a gente pediu Quem está falando? Josilene Bentes Vieira Josilene, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Josilene Você que está aí do outro lado acompanhando Meu Deus, qual é o meu lado esquerdo aqui? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Fala com a Josilene aí na produção E a gente vai fazer também o sorteio do Avancar Não diga alô, diga com o Avancar na APA Móveis É mais fácil comprar A gente vai lá pra Cidade Nova e é um DVD Atenção, alô Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar Ganhou, ganhou Fala com a nossa produção A gente terminou o programa cheio de premiação, né? Muito obrigada pela audiência de hoje Amanhã tem mais, viu? Tchau Tchau Tchau